Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur. Hoje eu tô aqui para poder trazer um vídeo onde eu vou mostrar para vocês as novidades que estão para vir na atualização 1.43 do mapa Rotas Brasil. Teremos aí um novo município de Caçapava, vamos ter também um novo trecho rural, além de um novo reboque de brinde. Vamos comentar sobre tudo isso hoje, então se você gostou desse assunto do vídeo de hoje, deixa o like para poder apoiar e vem comigo até o final. Bom galera, então vamos começar aqui esse vídeo falando aqui sobre a expansão que vai ter na cidade de São José dos Campos, que é a cidade que eu tô rodando agora. Essa cidade aqui, ela já tem hoje 11 pontos de logística aí, 11 empresas reais, mas teremos aí mais um ponto de logística que vai ser a fábrica da Coca-Cola. Essa fábrica já era para ter vindo junto com a cidade, mas por alguns motivos de tempo mesmo, não seria possível lançar a expansão dessa cidade junto com essa fábrica, porque senão ia haver um atraso muito grande no lançamento da atualização. Então essa fábrica vai vir na próxima versão. Então nessa foto aí vocês veem um pouco dessa fábrica da Coca-Cola e é uma postagem que o Wagner fez aí há um tempo atrás, onde ele fala que na próxima expansão do mapa vai ter aí uma bela área industrial na cidade de São José dos Campos com a empresa Coca-Cola. Então aí na foto dá para ver um pouco da empresa, eu achei bem interessante, ficou bem legal. E outra coisa também que é importante dizer, que além da fábrica da Coca-Cola, também havia sido dita um tempo atrás sobre a fábrica da Embraer, né, que também fica em São José dos Campos, mas que por enquanto não foi divulgada e não sabemos ainda se vai ter ela. Outra coisa também, em São José dos Campos é uma cidade que tem bastante refinaria de combustível e muitos de vocês perguntaram para mim se ia ter alguma delas aqui dentro do Rotas Brasil. E pelo que parece, não vamos ter por enquanto, né. Acredito que no futuro ele possa voltar na cidade para poder colocar mais pontos de logística e mais novidades aí para a gente, mas por enquanto não vamos ter nem a fábrica da Embraer, nem refinaria de combustível, ok? Bom, a próxima novidade aqui que eu tenho para poder mostrar para vocês é com relação ao Hayscale na cidade de Mirassol. Essa é uma cidade que tem há muito tempo no mapa já, foi a primeira cidade que veio para o Rotas Brasil. E por conta dela ser a primeira cidade, já está bem antiga e falta bastante coisa nela também. Então, nessa atualização do Rotas Brasil, vamos ter aí nela três novos pontos de logística e também a rodoviária dessa cidade que estava faltando. Além também de um aumento na área central da cidade com o retorno depois da fábrica da Fakine. Então, nessa foto aí que vocês estão vendo agora, dá para ver um pouco da rodoviária da cidade de Mirassol que ficou muito legal. Inclusive, antes de passar para o próximo tópico aqui, eu quero destacar que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês aí várias fotos exclusivas da cidade de Mirassol e também de Caçapava que são aí as duas novidades principais dessa versão nova que está vindo. Bom, então agora vamos comentar um pouco sobre o município de Caçapava que vai ser a novidade principal dessa próxima versão. Esse município até então não estava incluso dentro da rota do Rotas Brasil a gente sairia de São José dos Campos e iria direto para a cidade de Taubaté. Porém, esse município aí fica entre as duas cidades e seria como pular, mas o município à toa então, para não ficar faltando essa cidade aí, eles resolveram colocar ela. E aqui dentro do Rotas Brasil, existe uma diferença entre município e cidade. Geralmente, as cidades são maiores. Então, por exemplo, aqui em São José dos Campos, a gente tem várias empresas aqui dentro dela tem a área central com rodoviária, mas os municípios são diferentes. São só algumas áreas representativas que a gente tem no mapa com empresas ali na beira da pista. Só para não passar batido aquela região ali, eles marcam ela, como eu falei com vocês, com empresas. Então, para vocês poderem entender um pouco disso, vou mostrar aqui para vocês algumas fotos de como está ficando expansão com o município de Caçapava. Nessa primeira foto aí, a gente pode ver um pouco dessa empresa. Ficou bem legal, bem bonito essa parte da cidade. E na legenda tem o seguinte. Olá, caminhoneiros e busólogos. Em pouco tempo, teremos mais um belíssimo cenário e dessa vez com o município de Caçapava. Aqui você terá pontos logísticos, industriais, bem legais e realistas. Nessa foto aí, dá para ver um pouco desse hotel, né? Que ficou bem legal, um hotel bem grandão. E na legenda tem o seguinte. Olá, caminhoneiros e busólogos. Mais um episódio da nossa inspiração do mundo real. Hotel de destaque em nosso trecho do município de Caçapava. Apenas mais um modelo para compor o nosso belíssimo cenário paulista. Nessa imagem aí, tem a comparação entre a vida real e o mapa Rotas Brasil. O que está embaixo é a vida real e em cima o Rotas Brasil, tá? Realmente ficou muito parecido. Idêntico quase, né, cara? A região aí, muito bem ambientada, bem feita demais. Mas vale lembrar também que essa aí é apenas uma região. Só um cenário mesmo. Não vai ser uma empresa com logística, tá? Isso aí é só para poder compor mesmo a cidade. E deve ser um hotel importante. Por isso que eles fizeram. Como eu havia dito antes, município geralmente é onde tem algumas áreas rurais. E nesse município de Caçapava, a gente vai ter aí a área rural da Bruta Madeiras. E também vai ter junto um reboque próprio. Então, para vocês poderem ver um pouco aí dessa região rural. Nessa primeira foto aí, dá para ver um pouco. Na realidade, essa aí é uma visão panorâmica. Que o Wagner postou no grupo. Dá para ver essa ponte aí bem legal. Bastante vegetação. E uma paisagem bem aberta, né? Muito mais Brasil aí. Vocês estão vendo. Essa aí é um pouco da área rural da Bruta Madeiras. Que vai estar na próxima versão. E mais para cima também, a gente tem aqui essa outra imagem. Que mostra uma área mais precária, né? E na legenda ele fala o seguinte. Nossa nova região de Madeireira, que virá com a próxima atualização do município de Caçapava, está insana. Coragem e muita força para as manobras. Sobre esse município é basicamente isso. E temos também o reboque, né? E esse eu achei muito interessante. Reboque próprio para essa área rural. Achei muito legal. Porque em Araraquara, por exemplo, tem lá aquela região canavieira da usina Ryzen. E lá tem o reboque canavieiro, né? O rodotrem mesmo. É bem interessante. E pelo que parece, é mais um reboque próprio, né? Que está vindo de brinde para o Rotas Brasil. Esse reboque não deve ser comprável e vai aparecer somente na área da Madeireira. Bom, mas para ter todo esse cenário brasileiro aí e compor a atualização mesmo. A gente vai ter aí novas texturas, né? De ambientações, asfaltos e estradas. Vamos ter novas vegetações também. Bastante coisa bacana. Teremos aí uma melhoria na ambientação sonora. Principalmente dentro das cidades, tá? Isso é bem interessante. Então o Rotas Brasil, para quem não sabe, ele tem sons próprios, né? O Wagner até fez um vídeo no canal do Rotas. Onde ele mostrou exatamente a ambientação sonora. Que tem no mapa. É bem interessante. E também vamos ter aí uma reestruturação completa na base do mapa. Já que a versão 1.43 mudou muitos arquivos de death. E é também o que está ocasionando bastante problemas aí no mapa. Nessa versão 1.43, muita coisa está sendo refeita. Por conta aí das alterações que tiveram no jogo. Então está sendo aí corrigido para poder lançar para a gente. Outra coisa também que nós vamos ter é a inclusão da carga de passageiros dentro da base do mapa. Então atualmente o Rotas Brasil, para você poder jogar de ônibus nele, tem que ir lá no site do Rotas e baixar o mod de passageiros separado. Ativar em prioridade dentro do gerente de mods. E assim você pode estar jogando. Pelo que parece agora, esse mod de passageiros vai vir dentro do Rotas Brasil mesmo. E você só vai precisar comprar ele dentro do jogo, tá? E isso vai facilitar bastante, eu acho que vai ser bom. Vai ser menos um arquivo aí que vamos ter que baixar. E como ele é bem leve, não deve atrapalhar nada no peso do mapa, tá? Outra coisa também, foi feita uma enquete no grupo do Rotas Brasil no Facebook na semana passada. Para poder perguntar ao pessoal o que a gente acha mesmo, né? De colocar os caminhões do Rotas Brasil dentro do mapa. Então atualmente os caminhões de brinde do Rotas Brasil tem que ir lá no site fazer o download dele. Mas agora, pelo que parece, o Wagner quer colocar os caminhões de brinde dentro do mapa de uma vez para evitar problemas, tá? Eu mesmo achei a ideia muito interessante, né? Bacana ver isso aí, acho que seria legal. Mas tem um ponto também que eu levantei lá a dúvida, que é sobre o peso, né? Os caminhões tem um peso maior, não é como mod de passageiros. Então isso aí poderia, em tese, pesar mais o Rotas Brasil, o que não seria tão legal. Então, não temos nem uma resposta concreta se vai ter ou não esses mods, né? De caminhões de brinde dentro do mapa. Mas vale lembrar que se os caminhões de brinde virem para dentro do Rotas Brasil, vamos ter sim um aumento no peso. Então pode ser que dê uma pioradinha no desempenho. Mas ainda assim, eu acho que vai ser algo pequeno, já que eles não vão trazer algo, né? Que fosse destruir o mapa, né? De modo geral. Portanto, vamos aí aguardar para ver como vai ser. Para fechar, vamos ter também melhorias de desempenho e correção de erros, tá? Isso aí foi destacado no próprio log que o Wagner passou para mim. E é o que eu falo com vocês que o mapa sempre está melhorando em todos os aspectos. Não somente em qualidade visual, mas também com relação à otimização. Que ainda é um ponto delicado, principalmente tratando-se da engine do Eurotruck, que é muito limitada. Do próprio editor também, que deixa muito restrito o que o pessoal pode mexer dentro do jogo. Então eles estão melhorando aí conforme o que é possível. Mas é claro, sem deixar a qualidade e a parte visual do mapa para trás. Eles vão unir as duas coisas para ficar algo realmente interessante para todo mundo. Antes de fechar o vídeo, eu tenho que mostrar para vocês as fotos do trecho novo que está vindo. E também tenho que falar sobre a data de lançamento. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o brinde de Natal. Que geralmente o Rotas Brasil costuma trazer bastante brindes aí para a gente. E no Natal desse ano, a gente deve ter mais um brinde. Que eu não sei qual é ainda, se vai ser um caminhão, um reboque. Não sei, o Wagner não disse ainda. Mas vale lembrar que o ano passado teve um brinde muito legal. Que foi um ônibus, né cara? O G6-1200. Na realidade, eu viajo 1050, né? Eu sempre confundo. E até o pessoal me corrigiu. Na verdade, o ônibus do Rotas é um viagem 1050. Então ano passado, a gente teve esse brinde. Esse ano, não sabemos ainda qual vai ser o brinde. Mas fiquem ligados aqui no canal. Porque assim que sair, vai ter vídeo para vocês. Agora eu quero mostrar aí para vocês as fotos. Dos trechos novos que estão vindo. Então, a primeira sequência de imagens aí que vocês vão ver. É da cidade de Mirassol. Bom, então vocês viram aí. Separei as fotos principais, né? Que mais mostraram paisagens legais aí. Isso aí que eu mostrei para vocês é um pouco da reconstrução. Está sendo feito lá em Mirassol. E agora eu vou mostrar um pouco do município de Caçapava. Tanto da área rural, quanto do município em si. Tanto da área rural, quanto do município em si. Então tá aí pra vocês, essas aí são as fotos exclusivas que o Wagner mandou pra mim. E agora vamos comentar aí sobre o último tópico que é sobre a data de lançamento. Bom, estamos em dezembro já, o último mês do ano, né, passou rapidão já. Esse vídeo tá saindo dia 6 de dezembro e essa atualização tá bem perto de sair também, né. Já faz bastante tempo que eles estão trabalhando nela, então acredito eu que no máximo até o dia 20 de dezembro deve estar saindo, tá. Eu coloquei aqui uma data mais extensa pro lançamento porque o Eurotruck ainda está em fase beta. Então 1.43 ainda é beta e a gente sabe que o Rostas Brasil não atualiza em versões betas do jogo, porque pode dar muito problema, né. Então o primeiro atraso que pode haver pra essa atualização sair é o próprio jogo, né, sair logo 1.43 oficial. O mapa só vai atualizar quando vier a versão oficial do jogo. E o segundo ponto que tá agarrando um pouco aí o fechamento da atualização é o próprio mapa que tá com bastante instabilidades. Então como o SS mexeu em muita coisa na base do jogo, o Wagner tá praticamente refazendo toda a estrutura do mapa pra ele poder funcionar. E isso aí tá dando bastante trabalho. Na versão 1.42 teve bastante disso também. Tinha uma área em São José dos Campos que tava travando o jogo, crachava mesmo. Foi mais de uma semana pra resolver isso. E agora tá tendo mais problemas aí. Então pode ser que atrase, mas é o preço que tem que se pagar também pra ter um mapa tão realista, né. E que praticamente tudo que tem no mapa é feito pela equipe. Isso dificulta bastante. Então é basicamente isso. Vamos aí aguardar o lançamento e a atualização. Mas fiquem sabendo que assim que sair vai ter vídeo no canal. E até antes, sair pra todo mundo também. Vai ter vídeo e live porque eu recebo as versões abertas do mapa. Então eu trago pra vocês aí as novidades do Hotels Brasil antecipadamente. Gente, é isso aí. Obrigado pelo apoio de vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like pra poder apoiar. Se inscreve também e já ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade do Euro Truck. Valeu pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.